Eu vi o celular dela na mão, se ela estiver tirando foto... Não! Irmãozinho! Esse aí é o pior! Bom pessoal, começando aqui o vlog de hoje, já de noite, porque depois de uma viagem de 40 minutos, eu e o Leo Santana... Não é brincadeira não! Não é brincadeira não, acho que eu sinto como o Peu. Chegamos no Storage porque a gente tem uma missão de pegar as camas elásticas aqui no Storage pra poder gravar o vídeo que vai ser hoje. Que a nossa ideia é basicamente fazer a torre de cama elástica no meio do oceano. Como eu não sei de que forma, eu também não sei, mas a ideia do vídeo de hoje é essa. E é por isso que no dia anterior de ir pra praia, a gente andou de carro 40 minutos pra chegar no Storage e tentar pegar as coisas aqui dentro. Estamos aqui, né? De camisa. Eu tô aqui, sem camisa... Pra achar a camela elástica aqui. Ei! Tá tranquilo pra achar. Mano... Agora tem luz, né? Graças a Deus. Não tem luz? Não, não, foi da linha. Falta ligar, né? A lança dá bem. Agora entendi que o pessoal mandou eu e o Peu pra vir pra cá. Como é que a gente vai achar a... Escolhidos. Só veio eu e ele, tem mais ninguém. A gente veio pro carro do Filipão e a parada agora é achar a camela elástica, velho. Será que é aqui? E se eu rodo aqui e explode o bagulho? Eu sou um gênio, velho. Eu nasci pra isso. Não, com certeza. Você deveria abrir uma empresa de storage. Eu tenho certeza. Como é que acha a camela elástica aqui, velho? Bem. É bom começar, né? Pelo começo? Pelo começo é bem. Talvez pelo fim. Vamos começar pelo fim. Mano, o que a gente vai fazer aqui, mano? Ai, meu Deus do céu. Vamos achar aqui a camela elástica, né? A ladainha vai ser boa. A ladainha vai ter certeza. Eu acho que dá pra gravar um vídeo aqui. Pra fazer um calsofóbico e deixar de... Deixar de se ver. Reação. Não, parabéns, velho. Sinceramente. Quebrou, velho. O que vai ficando por aqui? É f... Depois de amanhã não quebrou. Quebrou, velho. Não, eu prometo que... Sabe quando você sabe que não vai dar certo? Não, isso aqui... Quando você... Um armazém e tem nada mais que materiais para jardinar. O que a gente compra, mano? A gente só gera zona, velho. Tem as coisas mais aleatórias que a gente tem na minha vida. Tem um mato aqui. Tem mato. Tem par. Mas, puta... Vou pegar elas, velho. Ziz, é sério. Tenho uma ideia melhor. Nós vamos pra praia. São pessoas normais. Na praia. Fomos na praia. É, é uma boa. Essa é real, mano. Eu não vou ficar gravando muito. Porque a gente vai ter um trabalho do caceta aqui. E se eu ficar gravando, eu não vou focar em fazer. Eu já tô desesperado. Só você tá desesperado. Só eu, né? Só eu, né? Ei! Ai, Deus do céu, mano. Eita! Eu cortei meu bigode. Tu cortou teu bigode. Aham. Aí, já vê as energias... É o fome disso, né? Tem um detalhe também, né? Qual o detalhe? Corolla... Era esse o detalhe? O corolla não é um caminhão. Tu cai e eu vou te quebrar. Não sei quem é. Eu não sei. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Não. Eu vou no 3. E... Te encochei. 2, 1 e... Não. Temos aqui um Sherlock Holmes. Acabou de descobrir que é fome. Não tinha percebido ainda. Eu tinha. Ainda bem. Essas coisas do vlogão acabam muito. Ai, minha perna. Eu te encochei. Finalmente, a gente chegou aqui. Era 8 e meia da noite. Estamos saindo agora. Às 10 e 2. Ou seja, 1 hora e meia. Noite. E o pessoal tá em casa jantando o macarrão do Marato. Não, ligaram. Ligaram. Ei, vocês querem que a gente espere? Como vai ser. Mas pode ir comendo. É legal. Gostei da consideração. Foi total. Agora eu gostei do carro. Tá lotado aqui de... Pegou qualquer coisa aleatória. A Mala também tá com bastante coisa aleatória. Maravilha, Rogério. Agora é só umas coisas indo pra casa pra comer o macarrão gelado. Eu não sei o que falar. É aqueles momentos que não passam nada na minha cabeça. Só filme, assim, da minha vida, né? Legal. Eu dirijo assim, então, né? É. Senhor incrível, né? Sim. Se um policial parar é só te explicar pra ele que tem 4 câmeras elásticas na mala e no banco de trás. Eu só queria macarrão, velho. Eu só queria me alimentar também. Bem, tem um travesseiro aqui. Legal. Valeu, valeu. Vamos! Vamos em 3 carros. Já tem metade das câmeras elásticas nesse carro. Era pra sair 2 da tarde. São 3 e meia. É. Quase. Ainda bem que meu carro não tá cheio. Galera! Ei! Percebe-se que todos são bem pontuais, né? Não, inclusive a gente, né? O filme vai ficar parado. Não para que eu falo, né? Não para que eu falo. 2 horas, tamo saindo. Eu bebi filmei, né? Com a bocinha dele de cama, com a camerezinha, né? Acabou de lançar o Close Friends. Close Friends! Eeeeee! Só até sexta-feira, hein? Depois de sexta-feira, vó. Mas é sério, o Dedé agora lançou um Close Friends dele pra explicar como é que ele grava as coisas e tudo mais. Então depois entra lá no Instagram dele pra vocês verem como é que é. E ele vai hoje ajudar a gente na missão porque um drone vai ser muito essencial pra mostrar essa torre maravilhosa no meio do mar. E takes maravilhosos vocês vão acompanhar aí. Falta agora o Floki, que vai pela resenha. Peu pela resenha. Todo mundo pela resenha. Vai ser um dia legal, uma tarde legal, que a gente tá sendo bem tarde. E vamos em busca da praia. Falta aqui! Não danos aquele Floki e Floki. Falta ali o Floki, que aliás você vai olhar pra uns. O Floki é muito bom! Não vai levar. Não vai ter que pegar o Floki. Ele um recorreiro mesmo. bom tá bem aí certo ela fez toda a piada deixaram para trás aqui da hora tem lugar aí então vai entrar aí para gente levar até ele me leva até o manzoni vamos agora vamos chegar aqui na praia a gente virar nessa curva aqui a esquerda tudo lá já é praia e a parada agora escolheu o melhor local ou mais vazio para poder fazer esse vídeo antes que você já começa a falar e perguntar tal da situação da quarentena aqui na flórida já está liberado as coisas começando a voltar ao normal ou seja algumas praias estão abertas restaurantes de abril shopping enfim com a capacidade de 25% ou seja não estamos curando quarentena nada do tipo não precisa se preocupar com isso porque aqui já está ficando liberado mas a questão é muito mais vazio melhor sabe que é um chamar atenção a gente é três que não seja errado botar a camada na praia que tem nenhuma regra para isso mas quanto menos problemas que deve estar melhor já falando você que é que tem uma camela na praia mas tudo bem enfim agora para achar o local e eu mijar aqui chegamos no ponte a praia está deserta mas está aberta que é algo bom levar as barras para a praia e mais rápido porque graças a deus tem pouca coisa para carregar a barra que não sai do carro do dedé cuidado em cuidar para não arranhar meu carro não sai tem uma câmera elástica que ela não sai do carro do dedé a gente resolve o problema eu queria fazer uma observação o maraca ele parece bem indignado para você que quer construir a sua cama elástica na praia é só você acessar o número que está aí na tela 8 8 5 5 7 1 3 1 e é isso faça sua cotação hoje e amanhã estaremos aí construindo a sua cama elástica na praia para você curtir com a sua família imagina galera ligando para oito 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 quarentena precisando de uns pesos na academia fechada tem que aproveitar o que tem irmão o homem do saco que eu tinha medo quando era criança passando lugar e botando as crianças alguém entendeu que a gente está prestes a montar três cama elástica e botar no marco mas é pouco de um canal oi galera tudo suave o bom é que tem pouca coisa aí para tirar em filipão oi tá tranquilo eu levo essa mala aqui eu levo essa mala aqui eu levo essa mala o login tá dando a vida na cama elástica cada um montar uma a gente acaba rápido o Mikael tá de boa ali mano vamos cara monta aí outra cama elástica preta essa dos pés pretos não pera aí mano acabei de reparar um negócio aqui o Peu tá sem camisa em todos os lugares aí o cara vem para a praia e tá de camisa eu tinha medo ae tem eu zoro vai aqui aqui sem camisa cai aqui, bate a cabeça esse ver ruim é porque deu bom se der ruim é porque deu bom entendi que isso rapaz? que isso mano? o cara o Bob construtou mano do nada sem querer ele trouxe uma solução não é verdade Agora que eu vi que ele bateu, olha só Resolvido o problema Viu pintagem isso aí Vai lá, vai lá, vai lá O que que o maraca não quer calar é? Exatamente, viu o filme aqui Cadê o Neo Smith Lee? Por favor Vocês me vão ajudar não? Não era vlog não, Ziz Eu tava fazendo uns takes Não, mas já que tá aproveitando né Tô fazendo uns takes aqui E lá no meu Close Friends também Eu vou estar mostrando como que eu vou editar esse vídeo pra vocês Então não perde, até sexta-feira Eu só queria entender que cadê o Neox Não, ninguém tá entendendo onde ele foi parar O Neox chama nós pra fazer um vídeo aqui Vai pro... Fizou É, aí entrou Aí Fechou Que isso Primeira camelástica pronta Olha, pra quem tá achando que eu tô procrastinando Só tô aqui porque me prometeram protetor solar E ainda não apareceu esse protetor solar Tá vendo que eu tô protegido pra caramba aqui Boinha e tudo Mas tô sem protetor solar Eu não ajudo até protetor solar Mas só eu já dou quase 100 quilos Caramba Então só nós dois juntos pulando em cima dela já passou Entendi E você colocou uma em cima de outra, em cima de outra E a gente vai fazer a mesma coisa agora no mar Não tem nada que possa dar errado É bem segura a nossa vida E a pergunta que fica ainda é Cadê o Neox? Cadê o Neox? Cadê o Neox? O plano é entrar com isso naquele mar ali Isso Não, não, não Não, não Não, não A gente veio até aqui Naquele mar ali Olha o mar ali Olha o mar ali A gente vai botar lá Andando Antes que você A gente vai levar pra lá Vai, vai Não, tô aqui Pode pra você ficar já A minha pedreira Não, porque Olha o tanto de onda que tem isso Ué Tá chegando a piscina? Você quer com ou sem emoção, Padrinho? Vamos, Padrinho Vamos lá, Padrinho Vai, vai Oi Olha lá o Neox vindo ali Ele demorou tanto que ele ficou velho O Neox veio ajudar aí, ó Oi, Neox Olha o Neox aí, ó Ele até perdeu Ele demorou tanto É, ele perdeu a memória É, ele perdeu a memória, Padrinho Ele arrumou até um cachorro, mano É O Neox não vai te ajudar, não? É, o Neox falou que tá indo embora Daqui a pouco ele passa E aí, já acabou esse negócio aí? O que? O povo pode demorar do caramba, né? Você não tá ajudando lá, Maraca? Não, o protetor solar, cadê ele? Igor, patrão, Igor! Cadê o protetor solar? Faltou o protetor solar? Faltou, porque tu acha que não tô ajudando? Pô, minha mãe vai reclamar pra caramba quando ela ver o vídeo. Vou ficar vivo, mas queimado. Segura, Floquie! Tô segurando, velho! Que isso, Floquie? Segura, mano! Eu tô tentando segurar, velho! Tá vindo muita areia na câmera, velho! Ela pisa em cima dela, pisa em cima dela. Boa! Ziz, tem uma mulher na varanda ali que se ela chamar a polícia, Nossa, ela tá olhando mesmo, Ziz! Boa, mano! Eu vi o celular dela na mão, se ela estiver tirando foto! Nossa! Irmãozinho! Padrinho, é o seguinte, é sério, é sério, não, é sério! O quê? Tem uma mulher ali, naquele apartamento ali, olhando, não olha agora, mas ela tá olhando pra gente e tirando foto, filma, mano. Sério? Tem duas mulheres no mesmo apartamento. E o Maraca falou que aqui é tipo uma reserva ambiental de tartaruga. F***u total, né? Filma o Peu e eu vou olhar, filma o Peu e eu vou olhar. E ali é uma reserva ambiental ainda de tartaruga. Então, galera, tamo aqui, certo? Com as tartarugas, projeto Tamar. Vamos se conscientizando aí. Câmbio elástica, vamos botar as tartaruguinhas pra pular. Isso aí, tamo junto. É, realmente ela tá filmando. Eu não queria assustar ninguém, mas uns apartamentos pra cima tem um cara no telefone. Mentira. Existe a grande possibilidade de ele tá chamando a polícia. Não, mas ele parece que é um tiozão que tá só mesmo fazendo reunião. Isso aí é o pior. Não, ele tá de boa. Você que tá em casa. Eu vou preso ao troco disso aqui. Por quê? Não, se eu for preso já é um vídeo muito top, né? É, e aí a gente termina o vídeo lá no Brasil. É, não é brincadeira. O bom agora é que elas sentaram ali na varanda e tão assistindo a gente. Sério? Então vamos pensar pelo lado positivo. Vamos pensar que elas tão falando, olha que legal, vamos ver os meninos. O que esses meninos vão fazer, será? Ou que daqui a pouco tem um helicóptero com um da tenda, falando. Me dá imagens, eu quero imagens aéreas. O bom é que eu tenho certeza que não vai dar pra ouvir nada que o Pio tá falando, que eu sou ventanista. O que importa é que a gente tá acabando as camelaxes, agora só botar as lomens. Tá caminhando bem, tá caminhando bem. Tá caminhando bem, tá caminhando bem. Eu sei se isso dá errado. É altíssimo, essa tem que ser do piso. Vamos, time! Vamos, papá! Papá, papá, papá! Papá, papá! Vou pro celular, tá com... Papá, papá, papá! Papá, 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 papá! Ele veio de Orlando, eu não contentei que eu relaxo Você nunca viu isso, Neto? Nunca, nunca! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! O meu sonho, o meu sonho, eu vou compartilhar com vocês maraca, é na vez ou o Maraca ou o manjão ele pulando Maraca, 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 Maraca Tenté, você já pulou, ainda não, né? Não, Maraca vai pular por mim A hora é pra ele subir por aqui, então a hora é pra ele subir por aqui. A hora é pra ele subir por aqui. Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara, se você é porra! Vai, tá! Vai, divulgador! Vai! 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 Vai, vamo, cara! Vamos, cara! Vamo, cara! A gente só tem ajudado mais né, mas valeu. Tamo junto! Missão concluída, nem acredito. Não acredito deu certo. Missão concluída não, falta só desmontar isso tudo e colocar no carro ainda. Mas essa é a parte chata, que a gente normalmente não mostra. A parte legal foi um sucesso. Mano, a gente tem que se dronificar virado, mano. E assim os aventureiros concluíram mais uma missão outro nível. E se vocês quiserem mais vídeos desse estilo, já deixem o like. Colodam o like e se inscrevam no canal porque é vídeo novo dia sim e dia não. A gente vai ficando por aqui. Um beijo do Igor que ama vocês. Um beijo do Igor que também ama vocês. Até depois de amanhã e falou!